Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez aqui a gente vai testar a nova arma aí só que com Dark Matter gurizada Pra quem não sabe ele lançou recentemente essa arma aqui a famas lá do Black Ops 1 FFAR aqui no Black Ops 3 Então a gente vai jogar com ela Dark Matter, beleza? Então vamos criar nossa classe aqui rapidão Não vou usar aquela variante lá porque tá com os acessórios que eu não quero meu garoto Aqui eu vou colocar apenas oportunista Vou botar aqui empunhadura, coronha E vou colocar mais um aqui também que vai ser os carregadores rápidos, beleza? E aqui eu vou colocar o sobrecarga moleque Deixa eu botar aqui a Dark Matter né Que é o que a gente vai fazer nesse vídeo E testar ver se fica da hora nela né moleque A classe já tá pronta, o Specialist também Isso aí de pontuação não Vamos tirar aqui o Heart e colocar O Reps Então vamos embora galera Vou dar aquele leve cortezinho aqui Vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada No mapa Hunted Mata-mata Em equipe Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Partidinha vai tá no começo Vamos ver se a gente se sai bem aqui dessa vez né cara Eu já trouxe uma gameplay dessa arma aqui no canal Porém eu não matei tanto porque os caras estavam destruindo meus streaks né moleque Ah o ping não tá dos melhores, tá o ping de 80 Mas é o que tem né mano Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Vamos simbora Espero que o meu time também não o foda nessa gameplay Tem uns caras com prestígio ali, então acho que vai ser de boa Vambora gurizada Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui E ela fica lindona de Dark Matter hein mano Fala sério, olha só Todas as armas ficam top de Dark Matter na real né mano Vamos ver se aquele cara vai vir aqui Ele meteu a carocinha dele lá hein Beleza O cara desceu aqui moleque Cadê o cara? Olha lá Matei varado Porque eu nem tava vendo ele mano Não foi bem varado mas eu não tava vendo o cara Opa Que isso hein O cara quase me fritou com o bastão Sorte que eu vi ele pulando velho Vambora Eu tô sem aposte alto então tem que pegar 5 kill pra pegar o Opa Pegar o O EV né mano Cadê os caras velho Beleza Tem mais um por aqui hein Caralho Os dois caras voando pra tudo que é lado ali mano Fiquei tudo perdido Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Esses caras tão vindo aqui moleque Vamos na sabedoria Ah se eu pego esses caras de costa aqui hein Vou deixar o ultimate aí na frente Eu vou dar a volta nesse respawn Vamos soltar o nosso spacer aqui Olha mano Tô dando umas travadas místicas hein Matar o cara de lá não tem como com essa arma Vai cara Sobe um aqui Tá vindo o cara aqui galera Perdi meu spacer Mano podia ter matado aquele cara Mano Falta 2 kill mano Vamos com calma Os caras vão subir aqui hein Tô com medo velho Os caras não sobem velho Eu vou dar a volta nessa porra Tô 8 barra 0 mas Eu tô meio que camperando aqui Porque eu não quero perder meu streak velho Opa Aí fica parado fica fácil Solta aí meu querido Solta aqui Ó o cara voando aqui velho Caralho viado Vaza Tô com 5 balas mano Preciso comer o meu streak mate Ae garoto Vambora mano 13 barra 0 Eu sei que eu não fui dos mais ruchadores aqui agora Mas né mano Que que eu ia fazer Vai lá teammate Mata o cara lá teammate Tô sem bala viado Aí peguei a bala aqui Vambora Vamos avançar aqui Cadê os caras moleque Tinha um cara aqui Já morreu 15 barra 0 mano Vambora Eu quero tentar pegar mais um Vamos ver se a gente pega aquele cara que tá aqui Ah mas os reps vão matar ele né Cadê o cara velho Cadê o cara O reps deve ter matado Eu nem vi mano Mas bota pra cá Usei meu spatch de graça Eu não vou matar ninguém Eu tô 21 barra 0 Mas o meu reps tá matando tudo Cadê os caras velho Eu quero matar um só Beleza Ó o cara soltou o vante Ó meu reps matou Vambora 25 barra 0 Vambora moleque Vamos pegar um nuclear usando streak Cadê esses caras moleque Não mata não O cara tá parado Ele vai matar Puta que pariu Roubou minha kill Desgraçado E os caras saíram da sala Sei lá mano Eu sei que eu vou Cadê os caras moleque Os caras tão saindo Ó Saíram Filha da mãe Vamos pegar eles aqui ó Vamos ver se a gente pega alguém por aqui Bom galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E foi meu reps que matou os caras tudo aqui Porque Cê é louco mano Ah eu quero terminar flowers mano Não quero morrer não Ó o cara atrás Tem um cara aqui Ih tem um cara lá Tem um cara de tudo que é lado Eu tô sem bala de novo Meu Deus Pega munição aqui Sai cara Cadê os caras viado O cara matou tudo mano Vamos ver se a gente pega alguém por aqui ó Não 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 Tem mais um Eu preciso de uma bala Caralho Eu ia morrer mano O negócio matou os caras tudo moleque Galera 29 barra 0 Espero que vocês tenham gostado da gameplay aí Mas eu vou me despedindo por aqui gurizada Falou Até mais E Fui Tchau 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 Obrigado.